Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Angela, no vídeo de hoje eu preparei esse maravilhoso suco de acerola com folha de hortelã pimenta que fica muito gostoso, além de conter muitos benefícios para a nossa saúde essa acerola foi colhida aqui no quintal da minha mãe, não contém agrotóxico nenhum, tudo natural aí pessoal, eu vou falar aqui para vocês alguns benefícios que contém a acerola para a nossa saúde a acerola é uma fruta que pode ser usada como planta medicinais devido a alta concentração de vitamina C os frutos da acerola, além de saborosos, são muitos nutritivos, porque são muito ricos também em vitamina A vitamina do complexo B, ferro e cálcio a acerola é uma fruta com poucas calorias e por isso pode ser incluída em uma dieta para esmagrecer além disso é rica em vitamina C e que ajuda a fortalecer o sistema imune para o preparo do nosso suco eu tenho aqui já dois copos e meio de acerola já bem lavada 500 ml de água, vou estar utilizando também duas folhas de hortelã pimenta que está já lavado já e vou também utilizar um copo tamanho médio de açúcar ou você utiliza açúcar a gosto e lembrando que você não quiser preparar aí com folha de hortelã você pode estar também acrescentando aí abacaxi ou laranja né que também fica muito bom aí o seu suco e bem mais vitaminado também acerola já contém bastante benefício mas se você quiser estar acrescentando esses demais ingredientes aí também vai ficar muito bom seu suco e bem potente mesmo mas com a folha de hortelã fica bem gostoso também bem refrescante também né folha de hortelã pimenta essa folha de hortelã pimenta também aqui do quintal da minha mãe né tudo natural aqui livre de agrotóxico né aí pessoal aqui eu vou só dar uma batida aqui nesse suco né depois eu vou acrescentar aqui mais um litro de água e se você quiser fazer somente com um litro de suco aí você pode estar acrescentando aí somente dois copos de acerola né eu coloquei dois copos e meio porque eu vou estar fazendo aqui um litro e meio de de suco né então eu acrescentei um pouquinho mais olha que beleza que está ficando a cura aqui do nosso suco olha que cor linda maravilhosa e sem falar né nas vitaminas que tem aqui no nosso suco aqui benefício imenso para nossa saúde então pessoal vale a pena pesquisar sobre a acerola né se você não tiver acerola aí no seu quintal você pode estar facilmente encontrando aí em supermercado quitanda né que vocês pode estar encontrando aí para estar preparando o suco então pessoal aqui ó já bati ó nosso suco aí eu vou acrescentar aqui o açúcar é meu liquificador aqui da casa da minha mãe ele tem esse miolinho no meio que já já sai o suco já coado mas se você não tiver um liquificador desse você pode estar batendo depois você coa ele né depois você coloca novamente no liquificador com açúcar né para estar batendo para dar essa espuminha aí ó e está ficando bem gostoso e saboroso seu suco aí então pessoal espero que vocês gostem aí né nessa simples receita aí porém bem potente né esse suco aí ele contém muitos benefícios aí para o nosso organismo mesmo e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ele lembra bem o suco de laranja, bem parecida a cor. Então, pessoal, esse foi o final do nosso vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo grande. Até o próximo vídeo.